O Ministério das Relações Exteriores divulgou notas sobre a situação na Venezuela. No texto, o Itamaraty diz acompanhar com apreensão a radicalização política, a crise econômica e o agravamento da situação humanitária e dos direitos humanos, inclusive com prisões arbitrárias. A nota também ressalta a preocupação com o sofrimento dos venezuelanos devido ao desabastecimento alimentar, a superinflação e ao colapso da oferta de medicamentos. O Ministério afirma apoiar iniciativas que busquem promover um entendimento entre o atual governo venezuelano e a oposição e se coloca à disposição para doar medicamentos produzidos pelos laboratórios públicos brasileiros que seriam entregues a organizações humanitárias internacionais que fariam a distribuição.